Ola, ola, o que que foi os bebêzinho do papai tão chorando? Quer ir mamazinho? Quer mamazinho? Papai fez mamazinho gostoso, ó. Que delícia. Ó, quer? Ih, você? Não, você quer que bonitinho. Mamazinho pra ficar bonitinho, foidinho. Olha as pernas, rapaz, os braços. Pra você uma bananinha, quer? Quer bananinha? Que bonitinho. Segura aqui, bebidinho. Segura aquela mãozinha assim, ó. Que bonitinho. Meu Deus, chega, bebê guloso, manda tudo leite. Esse bebezinho vai comer uma bananinha do papai. Ó, bananinha. Hum, que bonitinho. Come, come tudo, bananinha. Come, bananinha. Vai ficar goidinha. Vamos limpar a mãozinha com álcool em gel. Ai, eu tenho muito álcool, meu Deus do céu. Ai, eu não sei cuidar de criança. A mulher deixou eu sozinha. Amor de você. Mas estão rindo. Ai, agora... Vou fazer palhaçada. Que bonitinho. Minhas criancinhas, que pequenininha. Tô amando as crianças. Vai bananinha pro nenê. Ai, mãe, né? De cachorro quente pra você. Cachorro quente, não. Cachorro quente não, faz mal. Ó, o carrinho, carrinho. Tem coquinha? Tem coquinha? Ó, o carrinho, ó, o carrinho. Ó, o carrinho. Que legal, né, criança? Agora, vocês vão tirar um soninho, tá? Não. Sim, sim, sim. Você tem que dormir. Não. Pra mamãe enxergar. Aqui, ó. Alguém fez cocô? Tá bem. Ela soltou o pão. Ela foi doer. Ó, o papai vai cantar uma musiquinha pra dia de dia dormir. Tá bom? Nã, nã, bebê. Em medo, caro, duro. Papai, fui na roça. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Aqui, a chupetinha. Papai, tô essa chupetinha. Isso aqui é pra você. A chupetinha é pra você. Ai, que bonitinho. Meus filhinhos. Carinha do papai. Olha a carinha do papai. Minhas filhinhas lindas. Obrigado, Jesus. Tava a criança e ela tão bonita pro papai. Bonitinha. Essa aqui vai se chamar... Vai se chamar Helena. E esse aqui vai ser o Piero. Gostou? Gostou? Mais coquinha, então. E a Helena. Goste, goste, goste. Bendinhos. Ai, meu Deus. O que aconteceu com crianças? Bipão. Biquinho, biquinho, biquinho. Já fala, menino. Menino, já fala. Que lindo. Cadê o outro? Capico. Bico, bico. Você já fala também. Eu nunca vi bebê de batom. E esse aqui tem até uma espinhazinha, olha. Que bonitinho, mas gracinha. Papai, amarela. Beijinho. Quietinho, pega a fralda ali pra trocar. Olha a fralda. Deixa eu ver. A fraldinha pra trocar os cocôs das piantinhas. Meus filhinhos. Aí depois eu troco fralda. Eu não sei trocar fralda. Mais mamazinha. Mais mamazinha, hein? Mamazinha pra você beber. Esse aqui tem bastante fome. Ai, caiu leite na cara dele. É, caiu leite. E essa aqui que é leitinho? Não, vai com leitinho puro, né? Já quer iogurte, né? Goste da mamãe. Bonitinho. Esse aqui, ó. Tem uma fome. Olha. Pernão forte, rapaz. O jejudinho bonitinho. Viu? Você não quer mamar? Esse vai ficar bem grande. Mamatuto. Cadê o arroto? Tem que arrotar. O bebezinho tem que arrotar agora. Ah, que bonitinho. Ele arrotou. Bem fortinho. Aqui, espetinho. O bebê dormiu. Vamos apagar a luz. Tem que dormir, bebezinho. O bebê dormiu. Tchau, tchau.